O nosso dia cresceu Ficaste com o meu coração E como numa canção fizeste-me cora Só me quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali, só me quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quando eu ficava em homem e quiser saber melhor Como é que veio ao mundo E eu vou lhe dizer com amor Que sou que é algo melhor Que era o meu desejo Tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e terei amor novo Que o que já era bom ganhou asas e eu soube de cara esquerda para a vida toda Ali, só me quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali, só me quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero contigo a minha vida toda Nos namorados e vieram provar Que ali Dizemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Era um amor para a vida toda Ali Dizemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Ali Dizemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Ali Dizemos que era amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quero amor para a vida toda